Por que tá me olhando desse jeito? Com esse seu sorriso tão perfeito É melhor parar de provocar Eu não tô podendo me apaixonar Não morde essa boca, não faz isso não Feche essa camisa, ai que tentação Tô perdendo o juízo A gente só combinou Uma noite e nada mais Pega leve com esse beijo Por que se eu me apaixonar Vai ser culpa sua Vai ser toda sua E se eu te entregar meu coração Você vai cuidar Vai poder cuidar Diz aí Com vocês Não me faz promessa que não vai cumprir Eu sou muito fácil de me iludir Você é lindo E esse jeito tímido me deixa louca Muito louca A gente só combinou Uma noite e nada mais Pega leve com esse beijo Por que se eu me apaixonar Vai ser culpa sua Vai ser culpa sua Vai ser toda sua E se eu te entregar meu coração Você vai cuidar Vai poder cuidar Vai poder cuidar Diz aí Se eu me apaixonar Se eu me apaixonar Vai ser culpa sua Vai ser culpa sua Vai ser toda sua E se eu te entregar meu coração Você vai cuidar Você vai cuidar Vai poder cuidar Diz aí Isso é capa de revista Iyaratier Desejo de menina Obrigada pelo convite Pelo carinho Amém 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 Amém